Era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar, abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore E os passarinhos pousam nela sim, e os passarinhos pousam nela sim Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte E debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim Está escurecendo, está trovejando, está escurecendo, está trovejando Fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover Era um... Era um...